Música Mais uma vez voltamos lá no nosso objeto, vamos selecionar essa linha que vocês estão vendo, vou puxar ela até o final aqui, que seria onde nós encaixaríamos os dois modelos, vou escalonar no eixo X e Y somente, por enquanto, fazemos aqui um ring, um connect, e esse connect aqui eu vou trabalhar aqui a posição dele, vou rotacioná-lo e escalonar também, e aqui mais um connect, para poder finalizar essa parte do modelo, fazemos o connect, rotacionamos e posicionamos aqui conforme o nosso modelo. Um outro detalhe agora, é que essa peça aqui, essa parte da peça, ela aparece no nosso modelo, mas eu quero que ela vá reduzindo gradativamente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar ela por completo, vamos lá no nosso painel Edit Geometry, dentro do painel Edit Geometry, nós temos a opção Hide Unselected, então damos aqui o Hide Unselected, agora eu vou selecionar somente esses polígonos aqui da frente, e vou aplicar o modificador FFD 2x2 a esse objeto, então vamos lá no nosso painel lateral, modificador FFD 2x2, selecionamos os Control Points e reduzimos aqui a altura, veja que ele vai reduzindo gradativamente agora, mais uma vez aqui também, posso converter esse objeto como Edit Table Poly, só que antes de converter, eu tenho que retirar o Turbo Smooth, ou simplesmente damos aqui um Collapse, seleciono meu FFD, Collapse Tool, sim, e mantemos aqui o Turbo Smooth acima aqui no nosso menu. Então, com essa peça já modelada, vamos visualizar agora todas as nossas superfícies, vamos lá no nosso painel Edit Geometry, clicamos no botão Unhide All, para poder visualizar tudo, e aplicamos o Turbo Smooth, e vejam aí que o resultado é bem interessante, já temos aqui o início dessa modelagem. Lá na vista top, mais uma vez, eu vou ajustar o final dessa peça, para ela poder ir afinando aqui, conforme ela vai chegando aqui no final dessa parte, vou fazer aqui uma espécie de afinamento, só posicionar os pontinhos de vertex um pouco mais próximos, vou clicar no botão F3, para poder visualizar aqui os meus pontinhos de vertex internos, e agora só posicionamos melhor aqui, mais na parte interna. Aplico o Turbo Smooth mais uma vez, no botão F3, e temos aí esse resultado. A próxima peça não é diferente, selecionamos o nosso elemento, vamos copiar esse elemento, porém agora eu vou copiar como um objeto, vou copiar como objeto, clicamos em OK, vamos centralizar o ponto pivô dele, lá na ferramenta Hierarquia, Effects Pivot Only, Center To Objects, então centralizamos, agora eu vou rotacionar no meu eixo Y, então para isso vamos lá no nosso painel Mirror, ou botão Mirror, clicamos sobre o botão, marcamos o eixo que nós queremos rotacionar, OK, e agora é só posicionar aqui, então botão E, vamos rotacionar primeiramente, vista top, botão T, vejam que a peça se encaixa quase que perfeito aqui, temos um bom encaixe, com essa peça quase que perfeitamente encaixada, eu só vou melhorar aqui, eu vou aumentar um pouquinho o nível dela, o nível de detalhamento dessa peça, para isso vamos aplicar aqui um Ring, um Connect, aumentamos o escalonamento na direção X e Y, e vamos ajustando aqui aos poucos, até obter um resultado bem semelhante, a nossa primeira parte ali que vocês viram, então aqui eu já vou movendo os pontos de Vertex mais para o meio, aqui também nós temos uma parte maior, eu já vou deixá-la aqui, vamos mover esses pontinhos de Vertex um pouquinho para fora, e agora vamos reforçar essa peça, movendo esses pontos de Vertex que seriam o topo, OK, aqui já temos um bom resultado, já podemos passar aqui para essa parte da modelagem, aqui eu vou fazer o mesmo procedimento que nós fizemos há pouco, então vamos jogar aqui, essa seleção lá para o final, deixar mais ou menos aqui, lá na vista top, botão T, vocês vão ver através do F3 aí, eu vou rotacionar, vou escalonar para deixar menor também, vamos aplicar aqui um Ring e um Connect, movemos aqui para fora, e aumentamos o escalonamento X e Y no caso, mais uma vez, mais uma vez, Connect, escalonamento X e Y, reposicionamos, mais um Connect, escalonamento X e Y, e rotacionamos, isso aqui é só para acompanhar o desenho que vocês têm lá na nossa referência, se vocês quiserem fazer diferente, também é possível, vocês podem fazer de uma maneira diferente aí, aqui eu só estou levando em consideração a nossa referência, então eu vou posicionar aqui abaixo, vou rotacionar mais uma vez, e vamos ver agora o resultado juntando essas imagens, então vamos lá no nosso primeiro modelo, vou vir aqui no Edit Poly, vou clicar em E-Test, e juntamos os dois modelos, e finalmente aplicamos o Turbo Smooth, e vejam aí que já vai ficar bem interessante o nosso desenho, agora nós temos que fazer essa folha aqui, essa folha é relativamente fácil, com tudo que vocês aprenderam até agora, nós só vamos fazer aqui um modelo, que tem essa silhueta, ou tem esse desenho de uma folha, e depois vamos aplicar a deformação a ele, então para a gente poder fazer esse mesmo desenho, vamos lá na vista top mais uma vez, eu vou criar aqui até separado, vou fazer um plane, um plane bem proporcional, convertemos esse plane como Edit Poly, vou girar esse plane 45 graus, então para isso vou clicar sobre o botão A, para habilitar a ferramenta Snap, 45 graus, uma vez feito isso, fazemos aqui um Connect, na parte central desse plane, feito o Connect, já temos aqui o que seria, a modelagem de uma folha, pelo menos a prévia, vou fazer aqui mais um Connect aqui, esse Connect aqui não vai funcionar direto, vou ter que utilizar a ferramenta Cut, então vamos recortar aqui, de um ponto de Vertex a outro, temos aqui esse recorte, com esse recorte aqui, vamos aplicar a ferramenta TurboSmooth, para ver o resultado, vamos lá no botão TurboSmooth, ou modificador TurboSmooth, no modificador TurboSmooth, o meu modelo ele vira aqui, um objeto circular, então para isso, eu tenho que separar, esses dois polígonos, através do Detet, vou separar aqui, o elemento, vamos jogar aqui para baixo, e selecionamos as duas Edds agora, aplicamos um Bright, para poder unir as duas Edds, TurboSmooth mais uma vez, e vejam que o formato, ele começa a aparecer, eu vou fazer aqui manualmente, para vocês verem, vou jogar aqui para o fundo, já temos aqui, uma prévia da nossa folha, vou selecionar, aqui os dois pontinhos de Vertex, do centro, e vou mover para cima, e agora selecionamos a Edge, através de um Edge Loop, para quem não está vendo aqui, eu selecionei essa Edge central, e vou aplicar um Quiz a ela, vou aplicar o Quiz com valor 1, e aplico o TurboSmooth mais uma vez, e ele vai fazer aqui, o formato da folha para a gente, essa folha está muito alta, então vamos selecionar essa Edge mais uma vez, e vou reduzir a altura dela, e eu posso reduzir também, o efeito do Quiz aqui no nosso modelo, vamos fazer aqui uma seleção, vou reduzir o Quiz um pouquinho, aqui está bom, vamos lá para o nosso modelo, nossa referência na vista top, e vamos posicionar aqui, lá no local, então tenho que posicionar mais ou menos aqui, vou escalonar na direção X e Y, posicionamos aqui no local, vejam aí que, está perfeitamente posicionada, e agora vou aumentar só a distância aqui, para poder juntar essas partes, aumentei a distância, e vejam aí que já está bem interessante, mais uma vez, vou criar uma cópia desse objeto, com o botão Shift, posicionamos essa cópia no local correto, vejam aí que, nós podemos já posicioná-la, exatamente no local, aqui está bom, e já temos aqui, uma ótima exibição desse objeto, como vocês podem ver, a altura dele, está desproporcional, então vou regular aqui agora, a altura dele, vamos visualizar aqui o efeito final, vamos deixar a altura mais ou menos parecida, com o outro modelo, aqui também o mesmo procedimento, selecionamos a Edge do topo, e reduzimos a altura, removemos o Turbo Smooth, de ambos os objetos, e aplicamos agora um Bride, para poder unir todos eles, então vamos aqui em Itet, juntamos todos eles, e aplicamos um Turbo Smooth, e aqui temos mais um resultado aí, para vocês verem, no final de cada um, desses objetos decorativos, nós temos aqui, uma redução de altura, que não está acontecendo exatamente, nessas peças, eu vou vir aqui no Edit Vertex, e vou habilitar o nosso Show End Results, com o Show End Results, selecionamos a parte superior, dessas peças, e vamos movendo aqui para baixo, vamos deixar aqui um pouquinho mais, baixo do que o normal, vamos abaixando aqui, o finalzinho da peça, aqui acredito que já esteja melhor, e temos aqui essa redução suave, o mesmo pode ser feito do outro lado, então selecionamos os pontinhos de Vertex, selecionamos todos eles, exceto a base, reduzimos a altura, e o escalonamento, faço mais uma vez, esse procedimento, seleciono os pontos de Vertex, reduzimos o escalonamento, e a altura, e vamos ver aí, que o resultado já é, bem legal, bem interessante, para fechar essa parte aqui, desse objeto, vou selecionar os pontinhos de controle, vamos reduzir aqui a altura, e o escalonamento, no eixo Z, e fechamos aqui, essa parte da modelagem, bom, agora que nós já modelamos, essa peça decorativa, nós vamos fazer essa flor aqui, e além dessa flor, esse último objeto aqui, no finalzinho também, esse objeto aqui do final, ele se assemelha muito, a nossa folha, então posso simplesmente pegar, aqui o elemento da minha folha, pressionar o botão Shift, e copiar aqui para o lado, clicando aqui, como um clone de um novo objeto, a esse elemento dessa folha, vamos fazer aqui, uma simetria, uma cópia simétrica dele, então vou vir aqui, primeiro vou alinhar, esse objeto, pegar aqui o alinhamento dele, vamos alinhar perfeitamente, uma vez feito isso, lá na vista top, vamos selecionar, essa edge aqui abaixo, aplicamos, um symmetry, vamos lá no nosso painel lateral, e aplicamos um symmetry, podemos escolher aqui o eixo, temos o eixo x, y e z, no meu caso, o eixo z, se aplica perfeitamente, posso converter como editable poly, vamos converter como poly, aqui é melhor, ok, e finalmente, vou aplicar um modificador bands, então o modificador bands, para quem se lembra, é um modificador que gera uma curva, no nosso objeto, aqui no caso, como o nosso eixo pivô, não está centralizado, o band, ele não vai atuar, da forma correta, o nosso eixo pivô, está nesse ponto aqui, então nós temos, esse eixo de rotação, que é maior, para a gente poder corrigir isso, vamos tirar aqui, o nosso band, centralizamos o eixo pivô, no nosso objeto, e agora sim, aplicamos o band novamente, então vamos lá no painel modify, band, aumentamos o ângulo, e testamos aqui, as direções, no nosso caso, a direção y, e posicionamos esse objeto, lá no local, botão f3, para vocês verem, posicionamos aqui, fazemos a curvatura, vamos clicar com o botão direito, e convert to the table poly, e reduzimos o escalonamento, x e y, vejam aí, que essa peça, já aparece para a gente, vou só retornar aqui um pouco, e aumentar, aumentar a distância, e por fim, podemos aplicar o turbo smooth, para poder fazer o teste, e ela vai fazer, justamente aqui, o mesmo desenho, aqui se vocês quiserem, ajustar também, vocês podem vir aqui, nos pontinhos de vertex, e fazer aqui, alguns pequenos ajustes, se quiserem, por exemplo, aumentar a distância, deixar a peça, um pouquinho diferente, é só vir aqui, mover, para quem não está vendo, eu estou movendo, os pontinhos de vertex só, vamos mover aqui, mais uma vez também, e aqui está bom, a peça já está bem diferente, posso excluir, o turbo smooth dela, juntá-la, a esse objeto aqui, através do botão, e pet, juntamos as duas peças, e temos esse efeito aí, para finalizar agora, nós vamos fazer, essa flor, para poder fazer essa flor, vamos lá, na vista top, botão T, vou criar primeiramente, aqui, um objeto, pode ser um cilindro, aqui na parte central, a esse cilindro, eu vou fazer com oito lados, vamos aqui em side, colocamos oito lados, vamos selecionar mais uma vez, o painel modify, colocamos oito lados, nesse cilindro, além de colocar os oito lados, aqui nesse cilindro, vamos remover aqui, os segmentos, deixar somente um, convertemos como edit poly, e vou reduzir aqui, através do escalonamento, então vamos reduzir, aplicamos um em set, levantamos aqui, em relação ao eixo Z, aplicamos mais um, em set, e temos aqui já, o botão da flor, temos a parte central, vou fazer um connect, aqui cruzado, só para já finalizar, essa parte, temos aqui o botão da flor, e agora vamos fazer, essas pétalas, para poder fazer, a pétala não é diferente, vou vir aqui na vista top, botão T, vou criar um plane, então criamos um plane simples, a esse plane, centralizamos, com a ferramenta align, vou alinhar esse plane aqui, nas direções, pivô com pivô, e vou escolher aqui, a direção, no meu caso, a direção X, em atende, convertemos esse plane, como editable poly, vamos reduzir a base dele, aqui através do escalonamento, e aumentamos a parte do topo, também através do escalonamento, podemos fazer aqui, mais divisões, vou fazer aqui um connect, por exemplo, vamos aumentar aqui, a parte de cima da pétala, através do connect mesmo, vamos reduzir aqui, a parte superior, e vamos fazer aqui, como se fosse uma, pirâmide invertida, vamos fazer aqui, um pouquinho para baixo, com essa pétala criada, eu tenho que centralizar, esse ponto pivô, tenho que jogar ele, para o meio da pétala, para fazer isso, nós vamos lá, na nossa ferramenta hierarquia, Effect Pivot Only, e com o modo de edição do pivô, nós acionamos a ferramenta, de alinhamento, então vamos alinhar aqui, XYZ, pivô com pivô, ok, e agora vejam que a pétala, está perfeitamente alinhada aqui, conforme nós podemos ver, no exemplo, próximo passo, selecionamos, todo o nosso objeto, aplicamos um, inset, movemos esse inset, um pouquinho para cima, no eixo Z, aplicamos mais um inset, movemos esse inset, um pouquinho para baixo, ok, agora vamos criar, cópias desse objeto, então vamos lá, no nosso painel, Array, e vamos criar, um total de oito cópias, vou colocar aqui, oito, esse total de oito cópias, eu vou criar, em uma rotação, no eixo Z, 360 graus, vamos clicar, no botão Preview, e aqui vocês vão ver, como que essas cópias, vão executar, posso criar aqui, o grau, 360 fecha, a rotação, e o número de cópias, aqui eu vou deixar, em oito, para ser similar, a imagem, aqui no tipo de objeto, vocês podem deixar, como instance, para a gente poder, editar esse objeto, e essa edição, ser aplicada, nos demais, então podemos clicar, aqui em ok, vamos voltar, no objeto de cima, lá na vista top, e agora vamos, só ajustar aqui, o escalonamento, vou aumentar escalonamento, na base também, vamos juntar aqui, todas as pétalas, fazemos o mesmo procedimento, aqui acima, podemos aumentar, aqui o escalonamento, e aumentamos, a partir de cima, dessa pétala, com esse efeito, já criado aqui, nós podemos, selecionar, toda essa borda, e aplicar, a nossa ferramenta, vamos colocar, crease em um, e aplica um Turbismooth, para ver o resultado, aplicamos o Turbismooth, vamos colocar aqui, três interações, e vejam aí, que as pétalas, elas apareceram, para poder finalizar, esse mesmo modelo, vou editar aqui agora, essa parte aqui, da, do botão, dessa pétala, vou fazer aqui, um Wing, Connect, vou mover para cima, esse Connect, vou aumentar um pouquinho, o escalonamento dele, e vou aumentar também, essa seleção aqui, vou jogar para cima, para que ela, sobreponha, as pétalas, voltando aqui, nas pétalas também, eu posso fazer, uma edição aqui, através do isolamento, para vocês verem melhor, eu vou selecionar, essa parte final, da pétala, que eu vou jogar, para baixo, vamos reduzir aqui, a altura dessa parte, fazer aqui, um escalonamento, podemos ver novamente, o nosso modelo, e aqui, já está pronto, a modelagem, já está ok, a posição da pétala, ou das pétalas, não estão corretas, nós podemos fazer, aqui a posição delas, para a gente poder fazer isso, é só selecionar, todas elas, e rotacionar aqui, até encontrar o grau exato, vamos lá na vista top, para vocês verem, agora sim, elas estão no grau exato, posso tirar, o Turbo Smooth dela, vamos tirar a instância, para poder unir, todas elas, agora sim, eu posso vir aqui, com o botão, e TET, juntar todas, essas pétalas, vamos juntar, todas essas pétalas, ao botão, e agora, vamos criar uma cópia, dessa peça, que nós criamos lá no início, para poder criar essa cópia, a primeira coisa, que eu tenho que fazer, é transportar o meu eixo pivô, para o meio da minha cena, então vamos lá, no botão hierarquia, Effect Pivot Only, e centralizamos, com a ferramenta Align, alinhamos o ponto pivô, e agora, criamos aqui, uma cópia, em espelhamento, através do botão Mirror, criamos uma cópia, no eixo X, marcamos a opção cópia, clicamos em OK, e para finalizar, aqui, podemos juntar, todos esses objetos, vou tirar aqui, o Turbo Smooth, vamos lá, no primeiro objeto, que nós temos, Edit Poly, botão Itet, e podemos juntar, todos os objetos, da nossa cena, e assim, temos o nosso primeiro, objeto decorativo aqui, como vocês podem ver, perfeitamente modelado, agora, que vocês viram, como pode ser feito, esse tipo de modelagem, ou esse tipo de objeto, vocês podem pegar, essas mesmas técnicas, essa técnica, que vocês viram aqui, de endurecer os cantos, através da ferramenta, Crease, nós podemos vir lá, no nosso, menu Edge, e alterar aqui, a opção Crease, e também, podemos utilizar aqui, em alguns momentos, a simetria, no caso aqui, nós podemos fazer, essa parte aqui, simétrica, a outra, então, isso evita, ter que remodelar, todo esse objeto, e poupa bastante trabalho, espero que vocês, tenham gostado, de mais essa videoaula, obrigado por nos assistir, mais uma vez aí, em breve, nós traremos novidades, para vocês, fiquem ligados, e para saber, das novidades, é só se inscrever, no nosso canal, e também, clicar aí, no botãozinho like, para poder curtir, o nosso conteúdo, e ajudar, cada vez mais, a compartilhar, o conhecimento, no mais, eu deixo um grande, abraço a todos, e até a próxima, videoaula, aqui do site, GFX Total. GFX Total.